E aí gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, e galera, hoje tô trazendo um vídeozinho um pouquinho diferente aqui pra vocês, talvez a maioria já conheça, porém, eu encontrei pouquíssimos vídeos no YouTube, cara, Big Farm History, é esse joguinho aqui, olha, essa fazenda que eu já tenho bem avançada, vocês podem ver que eu já tô nível 91, se eu não tô enganado, deixa eu ver aqui ó, é, nível 91, olha só, eu tenho uma tag personalizada, ó, dieguinho, hashtag 1, porque eu era jogador lá do beta, lá da fase de teste do jogo, Então eu tenho essa conta aí bem evoluída, há bastante tempo que eu tenho ela, e galera, eu tava pensando em trazer uma série pra vocês aqui, o que vocês acham? Esse joguinho é bem interessante, olha só, a gente pode cuidar da fazenda, tem vários animais aqui pra cuidar, aqui tem uns animais menores, aqui tem uns animais maiores pra cuidar, tem lhama, tem ovelha, tem vaca, tem bastante árvores frutíferas, dá pra coletar coisas pelo mapa, ó, aqui tá com um inventário acho que cheio, não consigo pegar tudo, né, é, tem um ruim aqui que dá pra fazer farinha, cara, o jogo é sensacional, dá pra fazer armadilhas pra pescar peixe aqui, olha, daqui um dia fica pronto, ou também dá pra pescar o peixe com a varinha, ó, quer ver, ó, vou clicar aqui, ó, eu consigo pescar ele, quer dizer, eu posso tentar pescar, né, se eu clicar errado, eu erro, mas aí eu pesquei, ó, e gente, o jogo é sensacional, cara, eu gosto muito dele, fazia um tempo que eu não jogava, e agora como eu tô estudando séries novas aqui, né, opções novas de jogos aí pra mostrar pra vocês, eu lembrei do Big Farm, e olha só, a gente tem também fazendas vizinhas, como a fazenda dos Carpenter, ó, que são NPCs que não só nos dão missões, mas também vendem itens pra nós, ó, tem esse porquinho aqui também, ó, galera, que ele é um porquinho exclusivo da versão beta, né, eu comprei ele lá na época, na verdade eu não comprei, né, eu ganhei ele quando eu tive o acesso antecipado do jogo, mas eu posso trocar também, né, deixa eu ver onde é que fica os mascotes que eu já nem me lembro mais, aqui, ó, galera, tem um porquinho de cor, tem leitão, tem um ratão, isso aqui é tudo nome personalizado, tá, mas enfim, eles acham coisas pra nós pelo mapa, e além das fazendas também tem uma vila, aqui, ó, a vila, ó, tem que clicar pra ir pra lá, a vila é um dos principais lugares, né, tem uma banquinha aqui com a vovó onde a gente pode vender coisas pra ela, mercadinho, olha, tem contratos de uma estrela, de duas estrelas, de três estrelas, né, e cada um dá a sua recompensa, né, equivalente à quantidade de estrelas que tá aí, que tá oferecendo o pedido, também tem alguns tóteis de teletransporte que a gente pode construir, como por exemplo esse aqui, ó, eu vou lá pras montanhas agora, pra mostrar pra vocês, ó, as montanhas é um lugar muito legal, ok, que tem no jogo que desbloqueou depois, aí eu lembro que não tinha desde o começo, ele, conforme foi passando atualizações, o jogo foi nos dando essas opções aqui, e essas montanhas foi uma das mais novas que teve aí, e aqui em cima das montanhas também é como se fosse uma outra fazenda, ó, é onde o nosso vovô tá escondido, na história do jogo vocês entendem por que ele tá aqui, mas eu não vou ficar contando agora, e galera, além disso, aqui também dá pra gente pescar, tem coleta pra caramba, aqui tem coletas exclusivas aqui das montanhas, tem como fazer missões pra cá também, enfim, o jogo é muito completo, tá, galera, esses lootings que tem pelo chão, eu acho muito interessante nesse jogo, que ele tem um sistema que renova, né, passa um tempo ali, ele vai re-spawnar, que nem esses cobres aqui, né, não é muito fácil de encontrar ele, então quando tem coleta, no outro dia tu vai vir pegar, vai ter mais um pouquinho, sabe, esses cobres tu usa pra fazer certas artesanatos, né, certas construções, ah, o jogo ele é bem legal, galera, nossa, eu adoro ele, e sem falar que ele é um jogo muito bem feito, ó, tu pode ver que ele é um jogo bem fluido, que nem eu tenho um monitor de 144hz, ele tem suporte pra esse tipo de monitor, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, 1920, 144hz, tem até mais se tu quiser jogar, né, não aparece aqui porque o meu não suporta mais que isso, mas tem a frequência de tela que vocês forem jogar e vai ter com certeza até 240hz, e cara, nossa, esse jogo é demais, não tem nem o que falar, aqui tem como vender as coisas, né, ou comprar, né, que nem no Stardew Valley, né, uma caixa tu coloca aquelas coisas, mas aqui vende instantaneamente, não precisa virar o dia pra vender, e tem como a gente ir pra floresta, tem como vir aqui pelas montanhas e descer pra floresta, ou como ir pra nossa fazenda e entrar na floresta, tá, só tô fazendo o caminho ao contrário porque eu usei o totem, e aqui na floresta também é outra, é outro ambiente, né, que tem os seus loots exclusivos, né, tem peixes exclusivos aqui, tem alguns cogumelos que só podem vir aqui, e olha só uma daquelas armadilhas que eu falei pra vocês, ó, essa já tá pronta, eu já posso coletar, vou botar uma isca aqui nela, e é isso, gente, e diversas missões vão aparecendo no decorrer do jogo, né, e cara, eu tô no nível 91 porque teve um tempo ali que o jogo estava muito fácil de conseguir as coisas, daí eu aproveitei, mas não é sempre facinho assim, tem um jogo bem interessante, e aqui a gente volta pra minha fazenda que eu mostrei pra vocês no começo, mas antes disso eu quero ir na outra fazenda agora dos Shepherds, que a gente foi antes na dos Carpenter, né, agora a gente vai na fazenda dos Shepherds pra mostrar pra vocês, ó, tem como eu comprar algumas coisas pra animais aqui, ou até mesmo usar animais, né, decorações também dá pra comprar aqui, é bem interessante, dá pra falar com os NPCs pra fazer missões, até as crianças, tá, são NPCs que dá pra fazer missões, e cara, esse jogo é muito completo, eu vou voltar aqui pra minha fazenda, e eu tô trazendo esse vídeo aqui mostrando pra vocês a minha fazenda completa já, no nível 91 que eu tenho, completa não, né, tem muita coisa a ser feita ainda, mas caso vocês topem uma série nova dessas, eu vou resetar o progresso, tá, tem como a gente resetar o progresso apertando a tecla J, vindo aqui, ó, em jogador, e apagar jogador, tá, eu voltaria lá pro nível 0, cara, eu tô torcendo muito pra que se eu fazer isso, eu não perder a minha tag personalizada, até o meu nome exclusivo, né, que é dieguinho hashtag 1, no caso, eu fui o primeiro dieguinho a entrar nesse jogo aí, legal demais, e então, o que vocês acham, cara, vocês acham que a gente deveria trazer uma série desse? Eu apoiaria pra caramba, tá, vocês iam gostar desse jogo, mas antes da gente encerrar, eu quero entrar aqui em casa pra mostrar pra vocês também, que aqui dentro tem muita coisa pra fazer, ó, tem decorações exclusivas que eu ganhei, tem como fazer comida aqui pelo fogão, ó, tem como a gente cozinhar, só tem os ingredientes, tem como fazer comida no forno também, essas caixas aqui são tudo itens que a gente pode trocar, substituir por decorações, eu posso comprar uma mobília e vir aqui e substituir essa caixa velha por alguma mobília, então, toda casa é personalizável, tá, fica bem legal, eu não tenho muito dom de decorações, né, então por isso que a minha casa tá desse jeito, também a gente tem uma bancada de trabalho, onde a gente pode fazer artesanatos, né, aqueles que eu falei pra vocês, usando cobre, usando pedra, usando madeira, tudo que a gente encontra pelo caminho aí, pela rua, dá pra fazer itens de decoração também, e aqui atrás dá pra fazer mais algumas coisinhas também, ó, dá pra fazer comida, por exemplo, conservas, né, até tinha um monte de coisa pronta aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó, eu vou coletar e vou botar pra fazer mais alguma coisinha, isso são todos mesas de conservas, né, eu só tinha uma, eu construí mais pra fazer, mas que nem, ó, posso fazer cidra de maçã, o que que custa, ó, um gengibre e duas maçãs, quero fazer cinco, coloco pra fazer, ó, daqui um dia vai ficar pronto, ah, agora eu quero fazer aqui nessa outra iogurte de mirtilo, também, ó, gasto um leite e um mirtilo, vou fazer cinco, que é o máximo, e assim vai, sabe, o jogo ele é bem intuitivo, né, não tem muito mistério, mas ele é muito completo e muito legal, e olha só, tem algumas missões também que o jogo nos dá, né, pra gente não ficar também só farmando, né, tem que fazer as missõezinhas, tem dois tipos de missões, tá, tem as missões que é da história do jogo e as missões secundárias, que nessa missão secundária aqui, por exemplo, eu tenho três dias pra levar argila pro pique, pike, não sei o nome dele direito, tá, acho que o pike é o pescador aqui, ah, por falar em pescador, eu vou lá na praia pra mostrar pra vocês que aqui também tem praia, ó, o meu totem ele pode levar pra cidade ou lá pras montanhas, eu vou ver que é pra cidade, que é mais pertinho da praia, e nela a gente também tem alguns lootings exclusivos da praia, né, que o nome da praia é o Gancho Enferrujado, olha que legal, até deu uma travadinha aqui porque tem um monte de coisa aberta no meu PC, mas não é assim o jogo não, tá, ele é bem fluido, e olha só, galera, na praia a gente pode encontrar peixes exclusivos da praia, pode encontrar algumas coisas no chão exclusivas da praia também, a gente pode falar com esses dois irmãos gêmeos aqui, né, ó, por exemplo, esse aqui, ele tem, ele tem uma missão pendente, né, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tentar completar a missão com ele, ó, ah, sobre seu pedido, ó, já tem as argilas que ele quer, ó, oi, pike, tô no seu pedido, beleza, concluí a missão, ganhei pontos de amizade, ganhei ficha de pesca e XP, terminei a conversa, ó, até subindo de amizade, dá pra subir de amizade com os NPCs também, olha, que nem em Stardew Valley, vira como o jogo é muito legal, galera, e além disso, agora eu lembrei que tem mais um território pra cá, ó, eu vou voltar aqui pra cidade e mostrar pra vocês, que ele é como se fosse uma clareira, eu não sei se é bem esse o nome, mas é um lugar bem bonito, é um campo, ó, campo das castanhas, ele é um lugar que também dá pra gente coletar coisas, olha que legal, ó, olha, ó, cara, o mapa é muito bem feito, os gráficos desse jogo é muito legal, são gráficos simples, porém são muito bem feitos, olha, aqui é como se fosse um centro de eventos da cidade, ó, tem um palquinho, tem bastante loot pra coletar, lembrando que todos os lootings eles se renovam, né, então eu vou voltar pra cá, eu vou lembrar se tem mais alguma coisa pra mostrar pra vocês, mas eu acredito que não, e se nós formos ver, cara, tem muita coisa pra ser feita nesse game, tem algumas coisas perdidas que tu encontra no mapa e consegue completar missões secretas, tem uns NPCs, ó, como por exemplo essa daqui, olha, que nos dão missões também, missões secundárias, missões que fazem parte da história do jogo, ó, temos o prefeito aqui também, olha, o nome dele é Connor, eu não vou falar mais, tá, se vocês quiserem uma série desse jogo, já comenta aí embaixo, vai depender muito da reação de vocês, tá, eu não vou gravar mais nada além disso hoje, porque eu quero postar, eu tô gravando hoje mesmo, tá no dia que saiu esse vídeo, tá, na terça-feira, então eu vou esperar o feedback de vocês, aí dá um, dois dias pra ver como é que vai ser, e caso bombe, eu venho aqui, aí sim eu vou resetar a minha conta, tá, gente, vai doer o meu coração, mas eu vou apagar o jogador e vou começar do zero com vocês, então, não esquece de deixar o like aí no vídeo, comentar se tu quer ou não, que eu trago uma série desse vídeo, e eu vejo vocês no próximo, falou! Tchau!